Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br Estamos dando continuidade a nossa aula de Photoshop Hoje a gente vai estar ensinando para vocês um ajuste, um filtro de ajuste de tonalidade da imagem Chamado Shadow and Highlights Na versão em português eu não saberia dizer exatamente, eu vou estar dizendo que é sombra e brilho Brilho e sombra De qualquer forma, se você tiver a versão em português eu peço que você escreva aqui nos comentários Para que eu possa retificar no vídeo se eu estiver falando alguma besteira Beleza? Mas antes de começar, eu queria fazer um convite para você vir no site tutorialmaster.com.br E se inscrever, porque a gente está produzindo alguns conteúdos bem interessantes mesmo Que são exclusivos do site e você vai ser avisado quando você estiver cadastrado Para que você possa estar acompanhando também esse conteúdo através do site Então vem aqui e se inscreva Além disso, quando você estiver inscrito e logado Você vai poder fazer o download das imagens que a gente utiliza nos nossos exercícios E isso se você quiser acompanhar usando as mesmas imagens O que é bem interessante para você poder validar melhor o resultado do seu trabalho Beleza? Então vem aqui no site tutorialmaster.com.br e se inscreva Então vamos lá Voltando aqui para o nosso querido Photoshop Está aqui com ele aberto Tem essa imagem aqui bem bacana desse caminhão aí, show de bola E a gente vai estar aplicando essa imagem No caso, o efeito, né? Desculpa Eu já apliquei, então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao método Como a imagem estava originalmente E vamos vir aqui em Image, Imagem, Ajuste E vamos procurar aqui Shadow and Highlights Por padrão não vem assim grande, ele vem menorzinho Que se desabilita aqui Show More Options Eu também aconselho você experimentar o uso da ferramenta com essas duas opções E depois experimentar isoladamente com as três Porque basicamente ele amplia, adiciona mais dois controladores aqui para Shadows Mais dois aqui para Highlights E habilita aqui os ajustes de correção de cor E ajustes de contraste de meio-tons, né? Mas basicamente se você experimentar aqui Você já pode ter resultados bem interessantes Eu confesso que eu experimento essa ferramenta não tanto Porque eu não consigo resultados tão bons todas as vezes que eu tento De qualquer forma, essa imagem acho que é um exemplo Que funciona muito bem, acho que fui feliz aqui na escolha da imagem Então até vale lembrar que essa imagem vai estar disponível para download Então vale a pena você experimentar essa ferramenta Porque ela é bem simples E ao mesmo tempo quando você consegue o resultado Fica funcionar muito bem Basicamente você está atuando nos Shadows e nos Highlights Mexendo aqui o Amount Então por exemplo, eu vou aumentar aqui Você repara que os Shadows são as partes escuras Então repara que à medida que eu mexo em Shadows As partes mais escuras de sombra do caminhão Elas estão sendo bastante influenciadas Então eu posso de repente Vou deixar mais ou menos aqui mesmo no valor mediano E os Highlights, agora que no caso são as nuvens Eu já estou mexendo aqui nos Highlights Olha que interessante que à medida que eu mexo aqui O céu fica com um toque bem mais vibrante, mais dramático Eu vou até diminuir aqui para facilitar a visualização Então olha só, vamos regular aqui assim Vamos botar mais ou menos aqui Por exemplo, eu estou achando essas cores aqui um pouco estouradas Eu venho aqui em Show More Options E vou baixar um pouco aqui a tonalidade Até porque como a imagem está meio PB assim Meio nublada e tal Então acho que se eu deixar uma cor muito intensa Não fica bacana Então vou baixar aqui Deixa eu fazer um ajuste de cor Baixando aqui essa intensidade um pouco das cores Então vou dar OK Aí agora tem aqui o Ctrl Z Para a gente poder ver o antes e depois Então repara como que rapidamente eu consegui um ajuste bem interessante Onde a imagem pós aplicação ficou bem mais interessante na minha opinião E o resultado foi feito bem rapidinho Para você atingir esse resultado usando outras ferramentas Você tem que fazer uma volta um pouco maior Então vale a pena quando você quiser dar um toque assim Mas puxar esses contrastes de uma maneira um pouco diferenciada E experimentar a ferramenta Que é a ferramenta Shadow em Highlights Beleza? Então é isso Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês Se você gostou do vídeo Eu vou ficar muito satisfeito Se você puder dar uma curtida É apenas um clique seu Que vai ajudar a gente bastante mesmo Esse é critério de qualidade De análise do YouTube e do Google Então dá uma curtida aí E muito obrigado Dá uma acessada no site Tutorialmacho.com.br E se inscreva lá também Beleza? Lembrando Se tiver alguma dúvida É só perguntar Que a gente responde Mais uma vez obrigado E até a próxima aula Valeu Tchau, tchau